A Polícia Civil esclareceu o crime envolvendo a morte de um vigia em setembro do ano passado em Contagem, na região metropolitana. Segundo as investigações, a vítima foi atacada pelo colega por causa de uma mudança na escala de trabalho. O homem chega em um fusca, estaciona o veículo no portão lateral do SESI em Contagem e segue para a entrada do prédio. As imagens não mostram, mas o homem arromba o portão. Em seguida, as câmeras de segurança interna registram a crueldade do crime cometido por Jorge Motiama Jr., de 43 anos. Tentando esconder o rosto, ele surpreende o vigia que descia a escada. Dá diversos socos no homem, depois o carrega para a escada e corta o pescoço da vítima com uma faca de pão. Minutos depois do assassinato, ele aparece pulando o corrimão e destruindo a câmera. A vítima foi o vigia Antônio Benedito, de 58 anos. De acordo com a polícia, a morte teve motivação estúpida. Simplesmente porque o nosso conduzido teve o horário de trabalho modificado. Mais de um ano ele trabalhou no período noturno, para ele era mais cômodo e financeiramente era melhor. Na delegacia, o vigia que foi preso em São Paulo só abriu a boca para dizer que não queria ter cometido o crime. Porém, a ficha criminal de Jorge parece não combinar com a palavra remorso. Esta não foi a primeira vez que Jorge se envolveu em um crime. Segundo as investigações, ele já foi preso por furto e também foi detido por matar e atiar fogo em uma pessoa na cidade de Betim, onde cumpriu pena por dois anos. Na época, o crime chocou os moradores de contagem e a polícia civil chegou a prender outro suspeito, que na verdade havia sido espancado por Jorge no mesmo dia do assassinato. Uma pessoa extremamente fria, sem qualquer remorso pelos atos praticados. Ele já havia praticado um homicídio e sido condenado na cidade de Betim. Quando indagado sobre esse homicídio, ele responde só que a vítima teria tido azar. Foi condenado a uma pena de mais de 14 anos e cumpriu nem três anos, o que permitiu que ele voltasse à sociedade e viesse a praticar esse crime, se não tiver praticado outros.